é a primeira vez em alta definição hoje você novidades vídeos incríveis no meu canal robôs aqui no youtube.com.br em hd tem novidades cara eu fiz muitos vídeos antigos desde 2006 em 2007 comecei a entrar no youtube para divulgar vídeos e muito mais então confira no meu canal e se inscreva lá mais informações do ponto com.br em hd surpreendente